E aí pessoal, beleza? Hoje é a nossa aula de música e bateria aqui na igreja, presbiteriana renovada. Tô passado um conteúdo aí bem básico, bem simples e já temos um aluno aqui que já... Isso aí é o Andrinho. A gente começou com as aulas hoje aqui na igreja, presbiteriana renovada e vai continuar aí. Vamos ter mais batera aqui na igreja. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí